Entre duas equipas a atravessar um bom momento de forma. O Chaves começou muito bem e aos 7 minutos inaugurou o marcador. Na sequência deste livre marcado por Gilberto, um primeiro remate de Raul, Damas defende, depois a defesa do Sporting para e Jorge Silva confirma o primeiro golo do encontro para o Chaves. Só aos 35 minutos o Sporting empatou, uma jogada de certo modo confusa na área dos Flavienses e Manuel Fernandes a fazer um a um. Seis minutos depois, um grande golo, o 2-1 para o Sporting, jogada de Duílio, que começa e acaba fazendo o 2-1 para o Sporting em Alvalade. Na realidade, um grande golo. Na segunda parte, mais dois tentos para o Sporting. Aqui, aos 13 minutos, novamente Manuel Fernandes. E muito perto do fim, um golo que nos deixou muitas dúvidas, mid, toca ali, parece-nos fora de jogo, 4-1 para o Sporting.